Fala aí família, beleza? Se inscreva no canal e deixa bastante like porque eu vou cantar uma música aqui top, mano Então é isso, valeu galera e partiu família! Fica o dia inteiro falando da minha vida, criticando as minhas... Você não, não tá me ajudando, só se complica, fala de fulano, de ciclano mais ainda Ah, ah, pros pés rec é tchau, pra inveja é tchau, já foi, já foi, bye bye Pros pés rec é tchau, pra inveja é tchau, já foi, já foi Pros pés rec é tchau, pra inveja é tchau, já foi Já foi, bye bye Pros pés rec é tchau, pra inveja é tchau, já foi, já foi Fica o dia inteiro falando da minha vida, criticando as minhas... Você não, não tá me ajudando, só se complica, fala de fulano, de ciclano mais ainda Ah, 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 ah Pros pés rec é tchau, pra inveja é tchau, já foi, já foi, vai vai Pros pés rec é tchau, pra inveja é tchau, já foi, já foi, vai vai Jacô, fico o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas mãos, você não, não tá me ajudando Só se complica, fala de fulano, de ciclano mais ainda Pros prerreque, tchau, pra inveja, tchau, Jacô, Jacô durchbrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre Legenda por Sônia Ruberti